Qual o número de possíveis valores de θ? Em que θ está entre 0 e π? Para o qual o sistema de equações? y mais z cos 3θ é igual a xyz sen 3θ. x sen 3θ é igual a 2 cos 3θ sobre y, mais 2 sen 3θ sobre z. x yz sen 3θ é igual a y mais 2z cos 3θ mais y sen 3θ. Tem solução x₀, y₀, z₀, com y₀ e z₀ diferente de 0. O que quer dizer que nenhum destes é igual a 0. Isto é algo assustador de ver, mas podemos simplificar o mais possível. E quero fazer duas coisas. Todas estas funções trigonométricas, todas, tenho sen ou cos 3θ e tenho θ entre 0 e π. Então, vou fazer uma pequena mudança de variável só para o meu cérebro, porque simplifica a minha lógica um pouco. Vamos, então, fazer uma mudança de variável em que u é igual a 3θ. E assim, quando θ for 0, o u vai continuar a ser maior do que 0. E quando θ é π, o u tem de ser inferior a 3π. Então, u está entre 0 e 3π, em que y mais z cos u é igual a x yz sen u e por aí em diante. Vamos fazer esta mudança de variável e rearranjar estes termos para começarem a parecer mais familiares. e para ver se conseguimos, de alguma forma, manipular estas equações e tentar cancelar alguns termos e chegar a alguma conclusão. Então, neste primeiro termo, só para ficar numa forma que possa ser mais reconhecível, vou aplicar a propriedade distributiva. O cos 3θ, ou melhor, agora é cos u. Isto é u, isto é u, isto é u, 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 u e u. Se aplicarmos a propriedade distributiva, aqui fica... Vou colocar o y primeiro. y cos u mais z cos u é igual a xyz sen u. Já temos a primeira equação. A segunda equação. Nesta segunda equação, parece que, se multiplicarmos ambos os lados por yz, vamos ficar com xyz sen u no lado esquerdo, que é a mesma coisa do que temos aqui. Vamos multiplicar ambos os lados desta equação por yz. Vamos multiplicar ambos os lados desta equação por yz para que estes saiam do denominador. O lado esquerdo fica xyz sen u. E vou escrever antes aqui, dessa forma. Troquei os lados. E yz vezes 2 cos u sobre y vai ser 2z cos u. Os y cancelam-se. E depois, yz vezes 2 sen u sobre z vai ser 2y sen u. Os z também se cancelam. 2y sen u. Isto é a segunda equação. Agora, já não parecem tão diferentes. Quando estavam escritas desta forma, pareciam muito diferentes. Vamos ver esta agora. Esta tem um lado com xyz sen u. Vou fazer a magenta. Esta equação é xyz sen u, que vou escrever neste lado. xyz sen u é igual a... Vamos ver. Temos 1y mais 2z. Vamos aplicar a propriedade distributiva a este cos u. Temos 2z cos u mais y cos u. Então, temos 1y cos u. É este termo vezes aquele mais este y sen u. y sen u. Reescrevi estas três equações. E agora, o problema parece mais fácil. Vamos tentar descobrir quantos valores possíveis de u entre 0 e 3π que satisfazem que nos dê esta solução aqui. Vamos ver. Todas estas três equações são iguais a esta expressão aqui. Então, os lados esquerdos destas equações têm de ser iguais entre si, porque são todas iguais ao mesmo valor. Então, vamos fazer isso. Vamos ver o que é que podemos fazer de modo a que se cancelem algumas coisas. Vamos ver se... Vamos usar estas duas equações primeiro. Esta, temos 2y sen u mais 2z cos u é igual a isto, que é isto que tem de ser igual a isto. Então, vai ser igual a y sen u mais y cos u mais 2z cos u. Então, temos 2z cos u em ambos os lados. Podemos cortar estes termos com a variável z. Temos aqui 2y sen u e aqui 1y sen u. Se subtrairmos y sen u em ambos os lados, ficamos com y sen u. Y sen u. Estamos a subtrair isto em ambos os lados. 2y menos y vai ser apenas y y sen u. Y sen u é igual a... É igual a y y cos u. De modo a que tenhamos uma solução aqui, de modo a que isto seja algo com sentido, lembrem-se que o y não pode ser igual a zero, para que isto tenha uma solução. Os coeficientes y têm de ser iguais entre si. Sen u tem de ser igual a cos u. Esta é uma condição. Sen u tem de ser igual a cos u. Vamos pensar no círculo trigonométrico e pensar quantas vezes o seno e o cosseno são iguais quando estamos entre 0 e 3π. Então, tenho o círculo trigonométrico aqui e, claramente, quando estamos nos 45 graus, o seno e o cosseno são iguais entre si. 45 graus é o mesmo do que π sobre 4 radianos. Aqui são iguais. Podem sentir-se tentados a achar que aqui também são, mas aqui o cosseno é negativo e o seno é positivo, logo, não vai funcionar. Aqui são ambos negativos, mas são iguais. E este aqui não dá. Até agora andamos 2π. Podemos avançar mais uma metade. Podemos avançar 3π, o que quer dizer que podemos avançar até este outra vez. Podemos avançar até este valor de novo. Temos 1, 2 e depois vamos mais meia volta de novo. Temos 3 valores. E depois não podemos voltar a este porque apenas podemos... Vou fazer noutra cor. Só podemos avançar 3π para o u. Só podemos avançar... Isto é 2π e depois vou mais uma vez até aqui. Isto aqui é 3π. Então, há 1, 2, 3 valores. 3 possíveis valores de u. 3 possíveis valores de u. Devido a esta condição. Esta condição veio da equação a azul e desta equação a magenta. Vamos ter a certeza. Vamos ter a certeza de que não há mais restrições. Vamos usar duas das outras equações. Seria interessante usar as que aparentemente originam alguns cortes. Podemos usar esta e esta. y cos u mais 2z. Sim, por que não? Vamos usar estas. Vamos usar. Desde que usemos todas as equações para verificar as nossas condições, vamos ficar com as soluções possíveis de acordo com as condições encontradas. Isto é igual a isto, que é igual a isto, que é igual a isto. Então, podemos escrever y cos u mais z cos u é igual a isto tudo aqui. E é igual a y sen u mais y cos u mais 2z cos u. E depois temos um y cos u em ambos os lados. Então, estes vão cancelar-se. Podemos subtrair z cos u em ambos os lados. Um z cos u em ambos os lados. Vamos ficar com zero. É igual a y sen u mais z cos u. Parece uma condição benéfica. Ou seja, uma condição que não contradiz a anterior. y sen u mais z cos u é igual a zero. Vamos confirmar. y sen u mais z cos u é igual a zero. O que quer dizer que... O que quer dizer que 2 vezes isto também vai ser igual a zero. Isto é igual a 2y sen u mais 2z cos u é igual a zero. E a razão pela qual estou a multiplicar tudo por 2 é porque agora estão idênticos a isto. Quando estamos a usar esta equação, com esta equação, fico com uma condição que é esta expressão. Esta expressão que, essencialmente, precisa de ser igual a zero. Esta expressão, essencialmente, precisa de ser igual a zero. O que é ok. Está tudo ok. Porque, do enunciado, já sabemos que y e z não podem ser zero. Sen de u também não pode ser zero. Pois já vimos que os valores de u não são zero. Então, é o x que tem que ser zero. Lembrem-se que não temos condições para o x. O que vemos aqui em cima é que o x pode ser igual a zero. Logo, não é uma restrição. O x pode, claramente, ser igual a zero. O que pode fazer com que isto seja igual a zero. Não está a limitar as nossas condições anteriores. A resolução do sistema ainda não acabou, mas também não é necessário para a questão colocada. Agora, usámos toda a informação que é dada no enunciado. Usámos as três equações para saber quais são as condições que temos para a interseção destas três equações se verificarem. E a única verdadeira restrição, a única condição é que o seno de u tem de ser igual ao cosseno de u. E vimos que há três u possíveis entre zero e 3π.